E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre o que a galera tá ficando maluca. A galera tá ficando maluca, cara, e eu não tô exagerando com vocês, rapaziada. Eu interajo com vocês bastante pelas lives, por aqui pelo YouTube, e a galera tá ficando maluca querendo saber só de uma coisa. Bom, Manoelba, quando é que a gente, enfim, vai receber conteúdo nessa jossa, nessa bagaça? Quando é que vai chegar alguma coisa, Manoelba? Lembrando, rapaziada, eu vou fazer esse vídeo e irei fazer também uma análise do modo Dream Team e da gameplay. Essa gameplay que você está vendo ao fundo fui eu mesmo que fiz, tá, rapaziada? Até porque eu não teria sentido fazer uma análise do Dream Team e da gameplay no geral, se não fosse a minha gameplay rolando ao fundo. Beleza, essa gameplay eu acabei de gravar, já tô gravando esse vídeo na sequência, tá, rapaziada? E, Mano, porque muitas pessoas me pediram no vídeo de ontem ter pedido bastante, cara, pra fazer uma análise sobre o Dream Team. Então, esse vídeo, primeiramente, eu vou fazer uma breve análise sobre coisas que têm me incomodado, que eu preciso falar pra vocês, pra vocês já terem consciência, principalmente muitas pessoas que me falaram que estavam afim de comprar esse console do Series S, tá, rapaziada? Essa gameplay é do Series S e eu vou falar pra vocês o que que eu não gostei. E depois vamos falar sobre os modos de jogo que vão chegar ainda essa semana, tá, rapaziada? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito importante pra você que curte PES e quer saber melhor sobre o jogo, sobre o que vai chegar, sobre como ele está, né, rapaziada? Beleza? Lembrando também, clica no gostei e se inscreve no canal, né, rapaziada? Vocês já estão ligadíssimos. E esse vídeo também, rapaziada, tem o Patrocínio do Ano Fútbol. Então, se você não tem, rapaziada, o melhor aplicativo de futebol do momento, mano, você precisa baixar ele imediatamente com o primeiro link que está aqui na descrição, mano. Você me ajuda e você também se ajuda a ficar bem informado de tudo. Eu não sei quanto deu ainda porque eu estou gravando esse jogo, esse vídeo antes, eu nem sei se vai sair, né, cara? Mas eu estou ansioso pro jogo que terá domingo agora. Meu São Paulo irá enfrentar o Flamengo e com aquela pitadinha de medo. E é claro que eu já vou acompanhar pelo Ano Fútbol todas as notícias, as escalações que já saem uma hora antes da bola rolar e todas as estatísticas, todos os acontecimentos no jogo. A One Fútbol fala tudo isso, é claro, não só desse jogo, mas também do seu time do coração. Quer acompanhar informações dos jogos da Premier League, da La Liga, dos campeonatos estaduais, de tudo? O Ano Fútbol está aí pra isso, rapaziada. Então aproveita que o aplicativo é de graça e venha logo saber de tudo que você precisa saber sobre o seu time e tudo que engloba o mundo do futebol agora mesmo, tá, rapaziada? Então vamos lá, mano. Vamos falar aqui sobre o E-Fútbol, sobre o E-Fútbol, tá, galera? Vamos falar sobre o que aconteceu, basicamente, tá? Pra rapaziada estar me pedindo tanto pra eu trazer um vídeo sobre... Vou até adiantar um pouco a gameplay aqui, cara, que tinha voltado do começo, né, rapaziada? Deixa aqui, ó. A partir do momento que a bola começa a rolar pra vocês verem melhor o que eu vou falar pra vocês. Beleza. Uma breve análise, rapaziada, que a galera tem pedido bastante, tá, mano? Esse vídeo vai ser um pouco longo por causa disso, mas fica até o final que já já eu vou falar sobre os modos que vão chegar ainda essa semana pra gente estar jogando. Uma breve análise, tá, rapaziada? É que, mano, simplesmente a gameplay em si no Series S está uma... Está um pouco, tá ligado? Não vou falar que está uma porque melhorou e melhorou muito com essa versão 1.0, mas ainda está uma porcaria, tá, rapaziada? Vocês vão perceber diversas vezes nessa gameplay que eu estou jogando que a inteligência artificial do jogo não funciona em determinados momentos. Bom, mano, é o jogo que está uma porcaria? Não. Por quê? Porque eu não tenho PS5, mas eu tenho meu PC. Eu optei por comprar um PC novo ao invés de comprar um PS5 recentemente e eu joguei o jogo no meu PC. É claro que no PC é outra história, mano. No PC está a versão da nova geração, a versão do PS5. Coisa que eu também achei que estaria no Series S, tá, rapaziada? Mas eu acabei quebrando a cara. O Series S simplesmente se apresenta como uma versão de antiga geração, mano. Eu achei isso um absurdo, mano. A Konami simplesmente não deu atenção pra esse console e o jogo eu não sei como é que está na antiga geração porque eu não tenho mais PS4, tá, rapaziada? Mas sim, mano, pelo que eu estou vendo, parece sim que o Series S é a antiga geração. Tá, galera? Parece sim que é um jogo da antiga geração. Ah, mano, mas por que você não joga no PC? Porque o PC eu peguei recentemente e eu joguei toda a temporada do eFootball no Xbox. Ou seja, eu comecei no PC, eu não tive direito a nenhum Legend, eu não ganhei nenhuma GP, eu não consegui nada, tá ligado? E muito pelo contrário, no Series S eu consegui pegar 3 Legends, ganhei mais de 1 milhão de GP que eu tinha juntado. Então, infelizmente, estou sendo obrigado a jogar no Series S console que eu ainda acho, mano, que o eFootball está bem ruimzinho, mano. Vocês vão perceber em diversos momentos, principalmente no primeiro gol que eu vou tomar, se atento ao primeiro gol que eu vou tomar, que vai ser uma verdadeira de uma porcaria, mano. Mas simplesmente a inteligência artificial não funcionou no gol, e eu vou tomar um gol absurdo de bizarro. Diversos momentos vocês estão vendo que simplesmente a bola passa pelo cara, ele não vê, a bola passa do lado dele, não consegue ter inteligência artificial detectar onde a bola está passando em determinado momento. E estou acreditando que o jogo está dessa forma, né, rapaziada? Quem joga no Xbox One e no PS4, por favor, me falem se o jogo está dessa forma. A galera me falou que o Series S está um pouco melhor que a antiga geração, tá, rapaziada? Mas eu testei também no meu PC, que é a versão genuinamente do PS5 e do Series X, e sim, no PC está outra coisa, tá, galera? Se vocês quiserem, eu faço até outra gameplay no PC para vocês compararem, eu faço até uma comparação gráfica para vocês verem na prática o que eu estou falando. Agora, fora a gameplay, que eu achei que não está grande coisa no Series S, eu estou falando no Series S, tá, rapaziada? Eu joguei no PC e o jogo está muito, muito, muito bom no PC, tá, rapaziada? Então eu estou falando exclusivamente do Series S, que muitas pessoas têm me perguntado, porque muitas pessoas estão pensando em comprar esse console, galera. Eu, sinceramente, não compraria para jogar o E-Football, porque o E-Football nesse console está ainda bem ruimzinho, tá, galera? Está bem ruimzinho, e isso vocês percebem bastante nessa gameplay que está rolando de fundo. Os gráficos hoje estão nem um pouco parecidos com o PS5, PC e Series X, e a gameplay também está muito mais puxada para a antiga geração do que para a nova. Lembrando que o Series S é um console de nova, tá, rapaziada? Isso foi realmente completo, descaso da Konami, mas tem gente falando na minha live que isso pode ter acontecido porque não tem esse console no Japão, e o jogo é produzido no Japão, tá ligado? Então vai ver que eles reciclaram a versão da antiga geração para o Series S, já que o Series S comporta muito mais a versão da antiga geração do que a versão da nova, né, mano? Pode ser que isso tenha acontecido, mas isso me decepcionou muito, né, mano? Me decepcionou muito, tá, rapaziada? Agora, uma breve análise sobre o modo do Dream Team, né, galera? Eu acho que a Konami me pecou muito em uma coisa, que eu vou trazer até um vídeo mais detalhado futuramente, que sim, mano, a Konami simplesmente capou os fãs de conteúdo, por isso que eu já vou falar daqui a pouco, porque a galera me pergunta demais, demais, tá, rapaziada? Inclusive, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado a minutagem que eu vou falar sobre os conteúdos, caso você já queira pular direto para os conteúdos, tá, rapaziada? Mas a galera me perguntou demais sobre quando que vai chegar os novos conteúdos, porque a Konami... Eu acho que pisou na bola em duas coisas, principalmente, tá, rapaziada? Eu acho que pisou na bola em duas coisas. Por quê? Porque eu tenho muitos amigos e streamers que começaram a jogar o e-fútbol agora. Não jogaram antes as campanhas que nem eu joguei em live, eu joguei quase todas as campanhas em live, por isso que eu tenho bastante jogadores, tá, rapaziada? Olha que golaço de fotos que eu consegui fazer, mano. Mano, eles não jogaram, ou seja, eles começaram a jogar agora e eles estão penando muito, ou seja, eles começaram a jogar agora para experimentar o jogo, até acharam legal a gameplay, porém, eles estão bem desanimados, estão pensando em largar o jogo. Por quê, rapaziada? Isso eu falo também de conhecidos que eu tenho, porque, cara, todo mundo que jogava o jogo, isso é uma premiação justa para quem passou o aperto com o jogo, mas eu acho que foi um pouco exagerada, tá, galera? Porque isso acaba espantando os novos jogadores. Ganhou 3, 4 Legends, ganhou mais de 1 milhão, 2 milhões, depende de quantos GPs vocês conseguiram juntar, e eu, particularmente, com os 3 Legends que eu ganhei e as 1 milhão de GPs, eu consegui fechar os meus 11 jogadores iniciais. Tanto que vocês viram ali, minha escalação está bem legal para quem está começando, né, rapaziada? Para o segundo, terceiro dia de gameplay. E quem está começando, rapaziada, simplesmente não tem direito a nenhuma GP, como eu sei disso? Porque eu comecei no meu PC e no meu PC eu não tinha jogado uma partida. No PC, cara, eu só ganhei 100 mil GPs, tá, rapaziada? Eu não ganhei nenhum Legend e a única coisa que eu consegui fazer é contratar o Sterling 81. Só consegui fazer isso, rapaziada, no PC. Ou seja, torrei todas as minhas GPs, não ganhei nenhum Legend e contratei o Sterling. E o meu link com todo, o resto ficou totalmente genérico e o overall 40. Isso é que está, é isso que está acontecendo com quem está começando a jogar agora. Ah, mano, Elba, é interessante quando eu me dar uma premiação para quem passou a perto, para quem jogou o PES 21, para quem jogou essa versão de futebol. É legal, tá ligado? Mas, mano, eu acho muito, é estranho dessa forma que eles estão fazendo porque acaba espantando os novos jogadores, mano. Muitas pessoas estão desanimadas, tanto que eu abandonei no PC porque eu só ganhei o Sterling e tive que ir para o Series S. Se eu não tivesse o Series S e estivesse só no PC, eu não sei se eu jogaria da mesma forma, tá, rapaziada? Porque eu já comecei enfrentando com o meu time todo 40, um time cheio de Legend e eu tomei logo 3 a 0 no primeiro tempo, tá ligado? Então é injogável. A pessoa, além de estar começando a jogar, né, rapaziada? A pessoa já não tem tanta habilidade como quem já joga muito tempo, né, galera? E ainda com o time muito fraco daquele jeito e ainda juntando pouquíssimas GPs no começo, né, cara? Porque a economia deu muita GPs para quem já estava jogando. Mas para juntar, realmente, vamos ser sinceros que jogando os eventos você ganha bem pouquinha. Eu acho que o Konami pegou muito nisso, cara. E afastou-se em alguns jogadores porque eu já ouvi alguns relatos das pessoas que jogaram e falaram, bom, Manoelba, eu não curti, mano. Eu ganhei quase nada de GP, tá ligado? Eu não ganhei nada, mano. Simplesmente eu estou passando muito aperto. Eu não estou conseguindo jogar com o time 40, tá ligado? As pessoas simplesmente podiam pular o fora. Eu acho que a Konami exagerou nesse sentido, tá, rapaziada? E eu acho também que a Konami exagerou também que simplesmente lançou esses eventos e eu quero muito continuar por jogar o Wii Fútbol. Porém, eu já zerei os dois eventos que eles liberaram e no começo do jogo eles deram muitas GPs. Isso não fala o que eu conquistei jogando, é o que eles deram. Eles deram mais de 100 mil, 200 mil, se eu não me engano, isso dada, tá ligado? E agora jogando, rapaziada, eu concluí os eventos e eu estou ganhando 100 GPs por partida e tem esse amistoso online que você está assistindo. Olha, mano, esse igual que eu tomei. Mano, olha a inteligência artificial. Não funciona, mano. Olha o que igual ridículo. Mano, foi ridículo demais, né, cara? Simplesmente a inteligência artificial não funciona, né, cara, no Series S. É absurdo, mano. E agora eu estou ganhando 100 GPs por partida, né, galera? Ou seja, eu quero continuar jogando em fútbol, mas, mano, isso não sou só eu porque muitas pessoas me falaram isso na live que não estão mais jogando por causa disso, tá ligado? Ou seja, a Konami deu muitos GPs e agora a galera está querendo jogar para juntar GP e está ganhando 100 GPs, tá ligado? Ou seja, sem jogar, a pessoa está ganhando 100 mil GPs e jogando está ganhando 100 GPs. Então, cara, a Konami tinha que dar uma maneirada, mano, tinha que dar uma equilibrada. Não dá tantos GPs e esses GPs que eles estão dando fazer para a rapaziada ganhar na raça e continuar jogando o jogo, né, cara? Porque, como é o meu caso, muitas pessoas que me seguem na live falaram lá. Bom, mano, eu queria continuar jogando, mas não tem mais sentido eu continuar jogando agora porque não consigo mais ganhar GPs. 100 GPs é um absurdo a gente ficar jogando para ganhar 100 GPs, tá ligado? Então, vou esperar lançar os eventos. Isso é horrível para eles, né, mano? Porque a galera queria jogar, mas não tem porquê jogar porque não está ganhando nada, né, rapaziada? Porque após concluir os eventos vocês não ganham mais nada. Então, a Konami também pecou nisso, né, rapaziada? Mas, no geral, eu acho que é isso, né, mano? Eu curti o modo, eu acho que não tem nada de mais, não tem nada de inovador, é mais do mesmo, né, galera? A Konami criou um mercado de transferência aqui apesar de ser bem interativo, bem legal, bem divertido. É uma forma bem... Mano, eu achei isso, tá ligado? Quem joga FIFA vai concordar comigo que é um mercado de transferência bem preguiçoso comparado aos do FIFA, né, cara? Porque simplesmente a Konami põe lá os jogadores eu acho que eles vão mudando alguns dos jogadores com o passar do tempo não vai ficar sempre os mesmos lá e você vai lá, compra e já era, está no teu time, tá ligado? Então é quase como o do FIFA só que o do FIFA é um pouco mais elaborado porque é leilão online cada um vende o seu aí cada um dá um lance aí você disputa, tá ligado? Tem muito mais coisas do que o do PES propriamente dito porque o do PES, cara simplesmente vocês vão lá e compram só isso, tá, rapaziada? Isso também foi bem preguiçoso. Agora vamos, enfim, falar sobre conteúdos, tá, rapaziada? Pra você que já pulou até essa parte, mano vamos falar sobre conteúdos, tá, rapaziada? Sobre o que que vai chegar essa semana pra nós estarmos jogando, beleza? O que que vai chegar essa semana pra nós estarmos jogando do jogo, tá, galera? Porque, mano, muitas pessoas estão desesperadas por conteúdo como eu falei pra vocês agora há pouco a galera que tá querendo coisa pra jogar pra conseguir farmar GP, tá ligado? E por enquanto não tá tendo e a galera tá me perguntando bom, Mané, mas quando é que vai ter novas coisas? Quando é que vai chegar algum evento novo pra gente poder juntar mais GPs e tá melhorando o time, tá ligado? E sim, rapaziada isso já deve estar acontecendo daqui a quatro dias se eu não me engano, no dia 21 de abril a Konami sim deve estar colocando já mais alguns eventos no jogo e como vai funcionar? Eles vão continuar inserindo, provavelmente eventos dessa mesma pegada que a gente esteve jogando durante toda essa temporada do eFootball como foi esse que eles colocaram recentemente da Premier League onde você consegue tantos pontos faz tantos gols ou ganha tantas partidas só que isso com o seu time e online, tá, rapaziada? Pelo menos isso são os eventos que eles estão elaborando enquanto não vimos até hoje nada de inovador então muito pouco acredito que em um curto período teremos uns eventos totalmente diferentes aos que já estamos tendo tá, rapaziada? E também devemos já ter a disponibilização do modo de partidas online divisões online, tá, rapaziada? Devemos ter já a disponibilização dos divisões online ao lado também acompanhado do partida rápida online que é esse mesmo modo que vocês estão assistindo eu jogando que infelizmente são apenas amistosos online onde você não ganha nenhuma GP isso eu também achei um pouco de exagero eles poderiam pelo menos dar umas 500 GB pra quem jogasse porque aí iria motivar bem mais a rapaziada por jogar já que não tem muita coisa nesse início, né, rapaziada? Podia dar uma premiação pra galera que está se esforçando já que a galera que finalmente gostou do jogo que realmente gostou do jogo e está jogando sem ganhar absolutamente nada, né, rapaziada? Então, sim eles poderiam dar uma premiação a mais pra quem joga essas partidas online ou até pra quem está continuar por completar os eventos já está, sim com bastante falta de conteúdo então, sim dia 21 agora eles liberaram esses eventos hoje só pra realmente não ficar sem colocar nada, né, mano? e o jogo dá acabado flopando já na primeira semana então, no dia 21 já deve sim estar chegando novos eventos, tá, rapaziada? eles vão colocar novos eventos eu espero muito que sejam eventos bacanas eventos legais com boas premiações pra rapaziada estar se esforçando e também que sejam eventos um pouco mais longos, tá ligado? porque, cara esse evento que eles colocaram na Premier League foi bem porcaria, né, mano? se não me engano foi um ponto o segundo desafio era três pontos o terceiro era cinco pontos, tá ligado? então é bem mais curto do que eles colocaram no eFootball e vocês iam ganhando dois mil, dois mil, dois mil então sim eles devem colocar novos eventos já no dia 21 agora e também disponibilizar, rapaziada os divisões online e me decepcionou muito porque, cara é muita pouca novidade, né, mano? porque normalmente a gente tinha um modo partida ranqueada e que eles poderiam fazer isso nos modos partidas rápidas online, né, mano? porque partida rápida online é um modo completamente inútil e quando a Konami começar a colocar tá sendo jogada agora porque não tem nada mas quando a Konami começar a colocar conteúdo no Dream Team ele vai ser um modo completamente esquecido ninguém vai querer ficar jogando amistoso online contra, tá ligado? contra quem não conhece e ficar sem ganhar nada nem GP, tá ligado? então eles poderiam transformar isso ou em um amistoso com um amigo que você pudesse jogar o seu time contra o seu amigo vocês pareavam e jogavam ou também em partidas ranqueadas, tá, rapaziada? eles poderiam fazer isso já que o modo partida ranqueada como é o do próprio PES 2021 aparentemente eu não vi presente no menu, tá, rapaziada? o único modo que está bloqueado que deve ser liberado no dia 21 é o modo divisões online que a gente ainda não sabe muito bem como é que ele vai funcionar, né, cara? a gente deve ter acesso a mais informações quando ele for liberado e disponibilizado, né, rapaziada? a gente não sabe ao certo como é que a Konami vai introduzir o divisões online como é que vai ser se vai ser na mesma pegada do FIFA que desde o começo o FIFA tem essas divisões online a Konami não tinha colocado ainda no MyClub ele tinha apenas presente no modo temporadas do PES, né, rapaziada? onde vocês jogavam divisões com times já prontos e sim, aparentemente no modo Dream Team teremos divisões online o modo eventos onde teremos eventos que sim, pra mim é legal manter o modo eventos só que eles tem que ir trabalhar em um evento novo não ficar reciclando o que já estavam lançando que a galera já jogou um milhão de vezes, tá ligado? eles tem que pensar em eventos não porque é um evento legal pra gente jogar porque a gente vai lá concluir, beleza ganhou dinheiro, tá ligado? ganhou as GPs concluiu lá o eventozinho isso é legal de se manter, tá ligado? eles também podiam dar outras premiações como os jogadores como a própria EA faz, tá ligado? dar jogadores especiais fazer campanhas semanais, tá ligado? desses jogadores botar um ali como premiação eles podiam pensar um pouco mais fora da caixinha e não apenas ter os mesmos eventos dar as mesmas GPs e as mesmas coisas de sempre os divisões online a gente ainda precisa ver na prática como é que vai ser mas basicamente eu acho que o Dream Team vai se basear nisso, tá rapaziada? eu vou ser sério que eu não curti muito pela falta de conteúdo do Dream Team eu não sei se as próximas DLCs vão colocar mais conteúdo dentro desse modo eu acho que não, tá ligado? não sei que a rapaziada peça bastante mas eu achei muito pouco conteúdo dentro desse modo eu acho que com o passar do tempo a rapaziada já vai já vai parar de jogar tá ligado? já vai parar de jogar o Dream Team, né mano? eu acho que não vai durar muito tempo até porque é um jogo contínuo então eles tem sim que estar colocando sempre muitas melhorias no modo pra não cair no esquecimento porque já que vai ser um jogo pra sempre imagine ficar pra sempre dessa forma, né mano? eu achei muito pouco conteúdo por enquanto mas sim as próximas DLCs podem colocar mais coisas tá rapaziada? mas dia 21 agora teremos novo evento também teremos inclusão do modo do modo de visões online se Deus quiser tá ligado? se Deus quiser, né mano? mas dia 21 agora que é a próxima quinta-feira começa oficialmente a temporada do Dream Team, né galera? é claro que a primeira semana foi só pra apresentar gameplay pra apresentar o modo e a partir da semana seguinte a Kami começa a colocar os conteúdos pra gente estar jogando e começar a farmar as nossas GPs, né rapaziada? mas o que vocês acharam? lembrando galera clica no gostei aqui abaixo pra que vocês tenham curtido o vídeo bem longo mano, 16 minutos tá rapaziada? quem viu o vídeo todo comenta aqui mano pra eu estar sabendo quem assistiu o vídeo completo eu fico indo por aqui clica no gostei se inscreve no canal rapaziada segue na buia tá aqui na descrição até a próxima e... falou!